Fala galera, aqui quem fala é o Edvidor, vendo trazer o vídeo de office pra você, se não é inscrito no canal rapaziada, já se inscreva aí mano, não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante, ajuda demais o canal, galera atualizações ainda a loja aí mano, acabou de atualizar a loja, deve ter alguns minutinhos só, e é o seguinte rapaziada, eu tô fazendo live todo dia na Twitch, beleza? Vai rolar sorteio de 10k de cash, né mano, se a gente bater a meta de subir lá, então se você tem aquele Amazon Prime, Twitch Prime, Prime Vídeo, já escorrega o subzão lá pro Dividrão, beleza mano? Primeiro link da descrição aí, é live na Twitch, live todos os dias, demorou? Galera, atualizações ainda a loja aí mano, vem todos os equipamentos aí né mano, é, pra vocês aí, tem opção de crawl e cash, os Blackwood confesso que mano, está caro demais com crawl né mano, é complicado rapaziada, é triste, infelizmente ó, 20k de crawl Cada peça cara, então mano, é complicado né, ele permanente aí, cada peça, 245 de cash e 19,950 de crawl rapaziada, muito caro na minha humilde opinião, beleza? Né, tem os equipamentos Blackwood que na minha humilde opinião, são os melhores equipamentos do jogo, até né, quem me acompanha na live, eu reclamo, falo que eu não tenho esses equipamentos aqui no BR, mas na minha conta do NA eu tenho todos esses equipamentos que estão na loja, né? Como vocês podem ver aí ó, todos os equipamentos aí de Blackwood, tá nesse preço, tá rapaziada? Tanto colete, capacete, bota e luva, tá? Cada peça 245 de cash e o crawl 19,950, beleza? Temos aí também os equipamentos Armageddon galera, olha aí ó, o Armageddon já diminuiu um pouquinho, mas mesmo assim por crawl tá caro, né? Os equipamentos Armageddon aí, cada peça saindo a 195 de cash e 14.950 aí né velho, de crawl, beleza? Vamos ver mais aí ó, então temos equipamentos aí, vou descendo aqui, tem mais equipamentos também pra vocês virem ó, tem aqui ó, os equipamentos Open Cup também ó, 29 de cash permanente e permanente de GP velho, olha aí ó, permanente por GP, os equipamentos Open Cup, ainda 19.000 de GP e 29 de cash permanente, né? Eu acho que já tava antes velho, só não lembro se tinha pro GP velho, confesso que né, eu não sei te responder, esse equipamento Atlas aí, cada um saindo por 145 de cash e 4.950 de crawl, é um preço justo aqui na minha opinião de crawl, viu? Esse equipamento aqui, essa botinha aqui é a bota mais rápida do jogo né cara, pra quem não sabe velho, tem os equipamentos Absolute também galera, na mesma faixa de preço aí ó, 145 de cash permanente e 4.950 de crawl, beleza? É, como vocês podem ver, tem o Kiwi também aí ó, mesmo preço, 145 de cash permanente, 4.950 de crawl né, e tem aqui também né, os equipamentos Atlas aí que eu já mostrei lá pra vocês a bota, tem os Absolute Power também aí ó, 145 de cash permanente, 4.950 de crawl permanente né, os equipamentos Atlas e Kiwi, eu quero mostrar também pra galera do Competitive Syndicate velho, aqui ó, tem os equipamentos Salamandra ó, né, como vocês podem ver, o Salamandra já tá bem mais barato, viu? Ele permanente por cash, tá 75 cada peça e 4.950 de crawl permanente, eu quero mostrar o Syndicate pra galera do Competitive, olha aí ó, o Syndicate, mano o Syndicate se eu não me engano tava 200 de cash cara, quando eu compri, acho que foi mês passado né mano, agora ele veio por 75 de cash, cara tá muito barato esse equipamento aqui velho, muito barato mesmo velho, eu paguei 200 de cash cara, se eu não me engano, tá ligado? Há um mês atrás cara, e agora veio por 75 de cash e 4.950 de crawl permanente, rapaziada, cada peça aí do Syndicate, demorou? O Warbox ainda da K15 tá na loja né, e galera, só bora mano, só bora, lembrando a vocês que eu tô fazendo live todos os dias na Twitch, primeiro link da descrição aí, demorou rapaziada? Tô fazendo livezona lá, quem quiser dar aquela fortalecida, aquela, quiser colar lá, tamo junto, né? Tá rolando sorteio aí pros subs, se bater a meta, 10 mil de cash aí, sorteio pro subsão, então se você tem que querer mais um Prime Video, Prime Prime Video, escorrega a subsada pro Dividrão e vem ser feliz e tudo, e nada deles, demorou? Essa é a loja de hoje aí galera, deixa nos comentários aí que você achou, eu achei um absurdo, tá rapaziada? É, o preço do crawl aí, dos equipamentos, é a Blackwood, mas fazer o que? É a vida né mano? Infelizmente não tem muito o que ser feito, de resto, eu creio que não tem nada, beleza mano? As armas aí ó, tem nada A galera aí do Competitivo quer muito também, achei até aqui do inverno, mas ela não vem né? É difícil, e é isso rapaziada, essa é a loja, morou? Os VIP ainda tá com bônus? Não, tá com bônus ainda os VIP, os VIP ainda tão com bônus, e é isso galera, essa é a loja, tamo junto, valeu, falou, e eu fui!